Ai sai toda a enxada aqui Ai que legal Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a rede? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e ver não você ficar com outra pessoa Ei, não falei nada não, foi que você queria com ninguém aqui Vai, vai, vai Vai, vai Vai, roda, roda É só um teste Vai, bota a mão na cabeça, viu? Se a edição tá eficiente Filma, filma pra botar no Youtube Filma pra botar no Tik Tok Vai, vai Vai rodar Vai rodar, vai rodar Vai rodar Vai rodar Vai rodar Vai rodar Rodando Cira, 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 cira Rapaz, olha quem saiu Minha amiga Lara E a cadeira tava vazia que eu não posso falar Vai rodar Levanta, levanta, levanta Vai rodar Vai rodar Ai, 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 ai Ai, ai, ai Daqui a pouco tem Amaral Se a edição tá E a cadeira vai rodar Vai rodar Valda Valda Vai 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 O que foi que saiu? Lucas saiu? Bora E aí, saiu de calçó assim, mano Pega aí, Jorge, tá aqui as cadeiras aqui